Saudações, Delis, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos. E aí, manos? Hoje, Alanios carnavalístico do chapelão aqui. Olha aí, rapaz, o Alanios está aí de Xangão, em ritmo de carnaval em Araraquara, entendeu? Ele já foi pra rua hoje, já voltou, roubou umas almas ali, tá bem lotado, tá bem cheio. E hoje, meus amigos, nós estamos aqui pra poder comentar sobre algumas informações que foram liberadas do spawn aí e algumas imagens também, que tem um ponto ali que não me agradou muito, vocês vão entender qual é daqui a pouco. Não fale nada, Alanios, cala a boca. Ai, eu gostei, eu gostei, eu gostei. Gostou, vai se ferrar, mano, sai pra lá. E é isso aí, meus amigos, antes de começar a falar sobre tudo isso, gostaria de pedir a você que está aí, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já ativa pra poder ficar esperto e vem com a gente. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo aqui embaixo pra vocês o meu Twitter e o meu Insta e logo em seguida do Alanios, então vamos lá, Alanios, em ritmo aí de folia, rapaz. Porque agora vocês estão lotados de almas, estamos no clima daquela carnavalesca, está sem camisa, está sem tudo aí. Comece falando, por favor, meu amigo, sobre o primeiro assunto deste vídeo de hoje. Vamos lá então, hein? Ritmo... É ritmo de Spawn. Nossa, velho. Eu não esperava essa, eu ia falar o ritmo de festa mesmo. É Silvio Santos. A gente vai começar aqui o primeiro assunto comentando a respeito da biografia do Spawn, que foi oficialmente lançada e diz o seguinte ao Simons. Uma vez, um dos maiores soldados do governo norte-americano e o seu mais eficiente assassino, foi inescrupulosamente executado por seus próprios homens. Ressuscitado das cinzas da sua própria tumba, ele fez um acordo com os poderes das trevas e aí Simons, então, é renascido como uma criatura das profundezas do inferno. É um real Spawn, uma desova do inferno. E agora é a melhor parte da biografia. Agora ele está enfiado no mundo do Mortal Kombat, onde ele irá lutar pela supremacia contra todos os combatentes. Muito bom esses negócios de estar enfiado. Agora nós socamos ele aí no Mortal Kombat, entendeu? Literalmente, cara. Essa biografia dele aí, cara, eu acho que não precisa comentar, a gente já esperava, é a história mesmo básica do Spawn, do personagem que a gente já conhece aí, dos quadrinhos, filmes e todos os materiais que tem aí sobre ele. E é muito legal isso aí, cara. Eu estou curioso para poder ver como é que eles vão explorar tanto essa história básica dele aqui, quanto um pouco mais do enredo do próprio personagem nos diálogos ali com outros combatentes do Mortal Kombat Jones, entendeu? Porque eles sempre fazem isso, né, Alanis? Nos diálogos com personagens ali, eles desenvolvem um pouco mais dele pra gente. Eu espero, de verdade, que a história dele seja um pouco mais desenvolvida. No final dele, da torre, vamos falar assim? Porque a gente não brincou. É realmente, o que foi colocado como biografia foi que ele foi literalmente empurrado pro universo do Mortal Kombat. Foi a palavra que eles usaram aqui. And his thrust tá socado no universo do Mortal Kombat. Qualquer sinônimo disso. Não, e uma coisa que eu acho legal dessa biografia do Spawn, cara, eu gosto muito desse conceito, assim, de ressurgido das cinzas, ainda mais do seu próprio túmulo, entendeu? A gente sabe que o drama do Simmons é um negócio bem interessante, porque ele acaba morrendo, deixando pra trás uma esposa. A gente sabe que ele não podia ter filhos. Exato. E aí ele faz um acordo. E aí até tem uma frase, né? Ele faz tudo pela minha esposa, né? Tudo pela Wanda. E quando ele volta, ele encontra ela casada com o melhor amigo e com uma filha, que ele não podia ter filho. Então, é um drama muito interessante. Não sei como que eles vão trabalhar essa questão. Bom, se bem que você pode criar qualquer coisa, né? A partir daí. Eles podem usar várias vertentes do enredo dele ali, sem citar a própria esposa, por exemplo. E continuando aqui, Alanis, nós temos mais uma coisa relacionada ao Spawn, para poder comentar, que o nosso querido Todd Mark Fairlane, o criador do personagem aí, liberou algumas imagens, mais precisamente de action figures dele aí, falando que esta é a imagem do Spawn realmente para o Mortal Kombat 11, entendeu? Que é justamente aquela onde a gente fez um vídeo mostrando o screenshot de uma revista, que tinha ele lá. A gente detalhou o design dele ali, a espada que estava aparecendo e tudo mais. E justamente nessas imagens que estão aparecendo na tela para vocês, a gente vê o Spawn com esse mesmo design da revista, né? Que a gente comentou e detalhou. E com a espada também na mão, rapaz. Ou seja, essa de fato vai ser uma arma que ele vai utilizar ali dentro do jogo, provavelmente dentro dos seus próprios combos. E ele deve utilizar ela de alguma forma, assim, como poder, né? O golpe especial, para poder combar ou qualquer outro tipo de ação. De repente, até tacar a espada no personagem de longe, entendeu? A gente sabe, né? Todos os personagens estão com uma arma. E a ideia da espada, eu acho que calha muito bem, tanto com o ambiente do jogo, quanto com as habilidades que o Spawn tem. Mesmo porque se alguém for montar uma skin do Spawn medieval, se ela estiver no jogo, por exemplo, não faz sentido ele usar uma espingarda como arma básica. Então, eu acho que eles devem ter pensado por esse lado também. Acho. Queria só mandar um salve para o Tiago, que logo que saiu a imagem, ele me mandou no Insta essa imagem do Spawn. Tiago, obrigado. Tá ciente da ansiedade aí e tal. Fala aí, Alanis. A imagem que saiu aí, ó. Sim, cara. Obrigadão, Tiagão, pela imagem aí, mano. E essa imagem, cara, ela tá sensacional. Porque o que melhor do que pisando no Scorpion segurando a cabeça dele? Vai se ferrar, mano. Ai, pro inferno você também. Ah, gostei disso não, cara. Gostei disso não. A gente tem uma imagem aqui mesmo do Spawn pisando no Scorpion, ele sem a jaca, entendeu? O Spawn com a jaca do Scorpion na mão, olhando pra ela assim, tipo, seu lixo. Vim roubar o seu lugar dentro do jogo. Ah, eu vou te falar um negócio, viu? Você fica usando essa espada do Thundercats aí, acho que tá com tudo. Eu não sei se vocês repararam, mas vejam só na espada dele aqui, cara, onde tem a base dela aqui, né? Onde fica a lâmina e tudo. Esse globo aqui, cara, me lembrou muito a parada dos Thundercats ali, ó. Só faltou ele levantar e fazer o Thunder. Thunder. Thundercats. Tem o simbolinho do Spawn ali, que lembra muito mesmo ali a dor de Thundera lá. Cara, eu juro pra vocês, pode não ter nada a ver, mas a primeira coisa que eu lembrei quando eu vi aquele negócio ali foi do Stundercats. Tirando essa afronta aqui com o Scorpion, entendeu? Que eu achei uma sacanagem que deveria ser o Sub-Zero ali no lugar, que ele é mais inferior. Eu não ligo porque eu gosto mais do Spawn. Vamos ser justos aqui, cara. O Spawn pode, entendeu? Nesse sentido aqui, porque ele é um personagem foda, entendeu? A gente sabe que isso aqui é meramente ilustrativo, a gente sabe que isso aqui não aconteceu. Mas a gente suspeita que vai acontecer. Não vai. O Scorpion não é tão assim, entendeu? Ele não é tão desligado assim, não é tão distraído. O que que isso nos leva a pensar, cara, com relação a essa imagem aqui? Que isso pode ser algum Fatality ou até mesmo um Brutality do personagem, entendeu? Porque se for um Fatality, onde ele vai usar a espada pra poder arrancar a jaca do inimigo ali, eu acho que vai ficar muito fraco, entendeu? Porque simples demais pro Spawn, visto que ele tem diversas habilidades ali que eles podem ser criativos o suficiente pra poder criar um Fatality assim, dentro dos padrões do personagem que a gente espera. Então, se isso aqui for alguma finalização, eu acho que vai ser um tipo de Brutality, né, Alanis? É, eu suspeito que seja alguma coisa nesse sentido. Eu fico imaginando que se isso aqui for um Fatality, tem que ter mais coisa. Com certeza. Não é só ele ir lá, passar a faca e... Beleza, peguei aqui, ó. Tá certo que, da forma como tá aqui, é uma imagem épica, né, mano? É uma cena muito foda ali. É uma imagem que fica bem imponente. São dois espectros do inferno, né, Alanis? É, exatamente. Nesse sentido, eu acredito que essa pose toda do Spawn aqui, eu acho que seria legal conseguir trazer isso e colocar no jogo. Eu acho muito legal isso. Com certeza, cara. Com relação ao design, a gente já comentou num vídeo anterior aí, a gente vê que ele tá com aquele gesso grandão no pé ali. A gente sabe que não é gesso, tá? A gente só tá brincando mesmo. Ele continua com os dedinhos de fora, cara. E com relação à customização, né, Alanis? Quais itens você acredita que a gente poderá modificar no personagem, os gears dele? Olha, olhando aqui, eu acredito que vai dar pra mudar a aparência da espada. Eu acredito que vai dar pra mudar, provavelmente, as correntes ali na cintura. E a capa? Tem o lance, né, do Spawn Gun Slinger. Digamos que a capa seja um acessório específico que você muda, e aí você troca ela, e aí, sei lá, tem um Spawn que tem um Scarf lá, aquele lenço na boca, né? Então você troca ela, vem aquele lenço, sabe? Eu penso com uma coisa nesse sentido. Eu não consigo pensar em outros acessórios que eles possam alterar no personagem também. Inclusive, a gente até deixa a palavra pra vocês aí, pra comentar aqui embaixo quais acessórios vocês acham também que eles vão mudar, se vocês concordam com a gente. Eu também penso que seja a espada, esse cinturão e a capa. Mas também, Alanios, eu penso que essa proteção no antebraço, do braço direito dele aqui, que ele tá segurando a espada, pode ser alguma coisa que altere também. Mas eu fico mais inclinado realmente pra esses três acessórios aqui, e o resto da roupa dele, a máscara, e esses acessórios no antebraço, na canela ali também, sejam trocados por skins mesmo. Exatamente. Eu acredito que essas partes, elas vão ser do antebraço, da perna. Como é uma evolução da roupa dele, eu acredito que isso daí seja na alteração da skin. Então você vai ter essa skin, vai ter a skin clássica, com o peito pintado de vermelho, sabe? Eu acho que vai ser essas mudanças assim. Porque quando você muda a roupa dele, a questão da perna, do antebraço ali, muda tudo junto, entendeu? Não é muito o equipamento dele assim. Agora, a questão da corrente, da capa, da espada, esses sim são itens que são acessórios. Ele pode lutar com capa, ou ele pode lutar sem capa. Se der pra você utilizar o spawn sem capa, a gente já começa a imaginar que provavelmente, a capa não faz parte do moveset dele, só pra enfeitar. Dá pra gente ter o Mundo Norte, se der pra alterar a capa, e aí a gente começa a restringir um pouco das possibilidades do que eles podem trazer pra ele de golpe, inclusive e tal. Dá até pra ir pra esse lado. Bom, só nos essa esperar aí, meus amigos. Conforme forem saindo novidades, seja uma intro, uma pose de vitória, como eles fizeram com o Coringa, a gente vai trazer em vídeos aqui pra vocês poderem comentar, ou mais screenshots que saíram do personagem. Tá chegando o Final Combat aí, meus amigos. Tem pouco menos de duas semanas aí pra poder acontecer, onde teremos o trailer. E é lógico que a gente vai fazer essa cobertura deliciosa desse evento pra vocês aí, a gente passa a palavra pra você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam de tudo isso aí, sobre a questão da biografia, sobre as skins, quais acessórios vocês acham que vai ser alterado aí. A gente vai adorar ver a opinião de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal, e ativar o sininho pra ter uma dedicação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui, um beijo, gostou de fazer uma olhada pra o pão esquerdo e direito em cada um de vocês, até mais... Famos! Famos!